Foi maravilhoso o sonho azul O dessa noite de ilusão que está distante Oh, essa lembrança que ficou Revive no meu coração o doce instante Flor que não se desfonha de mim jamais Luz que o vento desta dor aviva mais Foi um só minuto de ilusão Que se prolonga em meu viver Nesta paixão A magia da saudade Traz as noites misteriosas Cheias de felicidade Em palavras carinhosas Cerro os olhos, mãos, a mente Me extasiando na lembrança Que me traz como presente A saudade e a esperança E foi um só minuto de ilusão Que se prolonga em meu viver Nesta paixão